Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal. Explosão de like, explosão de like, explosão de like! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Roblox. Ai, até bati aqui. E hoje eu vou virar uma linha imígena! Ah! Uhul! Eu já vou ver o menino text. O que é isso? Sheriff your friends. Eu não quero. Atravessei o carro? O que é isso? Então, já tem um negócio ali. Já tem um negócio. O que é um negócio? O tem? Aí! Agora carregou. Aí! Então, esses são os ares que aparecem quando eu aperto o T. E ó, apertar o T. Tem um! E aí, tem eles. Só que é em um tempo que você pode o quanto quiser o tempo. Sem ser igual no desenho. E aí, olha que legal. Aparece aqui, ó, eles. Tá bem? Então, eu vou virar... Esse. O louco, o Babobinha, você. E, ó, ele vira isso. Qual é o outro ataque dele? R. Ele solta um laser? Certo. Ih! Que? O cara tava normal e ele corria igual flecha. E... PUM! PUM! E quando ele tá na forma normal, ele dá um raio laser no cara. Ei, Samuel, par! Toma! Aqui dá pra trocar a cor do Minitrix. Vermelho. Hahahaha. Vou deixar verde mesmo. Verde. Ih, quem que eu viro? Vamos ver quem que eu viro. Eu vou virar? Ah, já sei. Way big. O louco, eu solto um poderzão Ei, vocês, insetos Tomar essa Isso aqui não dá pra mirar, né? Eu quero virar o fantasma Cadê aquele fantasma? Aqui Eu vou sugar sua alma Eita, eu puxei E aí foi a impressão minha Ou o olho dele se mexe Quando eu faço isso Nossa O que foi isso? O louco Que da hora É feliz Voa Uh Tem a torre do carrico Aqui Vou ficar aqui no topo Meu Deus Olha Falando em altura Eu vou transformar em alguém que voe O que é isso? Ah, belo ovo Eu conheço O AB Eu acho que é esse Esse mesmo Meu Deus Que legal Ele solta um veneno, certo? Solta É que é uma gosma Tem um cara voando Diamante Você tá dançando? Ó Sobe no F Desce no R Não Sobe no F Eu clico no espaço E desce Ah tá, entendi Ó Tem um cara ali Robô Robô não é um cara Vou pousar E Cuspe Cuspe Dá dano Muito pouco dano Nossa, olha a cara dele Vou pegar um Nossa Um bem diferente Vamos ver Tem vários alienígenas Que são Pocos antigos Antigos Ó Esse daqui O louco Olha isso O que que ele faz? O que que ele faz? Só anda? Porque Ele Ele não faz literalmente nada Verdade, né? Que também ele não faz nada Vamos ver outros Hum Esse conheço Esse conheço Esse conheço Esse conheço Conheço Esse Eu lembro desse Solta um Blah Blah O que mais que ele faz? Só solta um Meu Deus Uma pessoa ali Corre Corre Olha isso Que da hora Desvirei Desvirei Aí Também viram Outros Que eu não conheço Né? Esse eu lembro Esse eu lembro Só que eu vou Só pra ver Se é esse mesmo Que eu tô pensando É esse mesmo O louco O louco Que que é isso? Que bizarro Calma Cara Ele é muito bizarro Ele é muito bizarro Pula um prédio Um prédio pro outro Cadê? Cadê? Tem gente Pra eu testar os poderes? Cadê? Tem pessoas ali No início Pulam muito Ó Sim Pulou um prédio aqui Ó Tcham É Nem dá muito dano Só que agora Eu quero testar Aí tem os inscritos Salve Wellington Salve Guimário E salve Deixa eu ler Aspiago Vamos lá Vamos transformar em Ó Aqui também Muda a cor Que legal Tem esse Tem esse Tem um do espaço Né Que eu tava falando Eu acho que não tem não Dito Eu não lembro do Dito Ah É o clonador O louco Dá pra clonar Tipo Normal Joga uma bola de basquete Sim Vem aqui Guimário Vem aqui Guimário Sim Sim Eu sou o Dito Nossa Que cara De Iá Nossa Eu atravessei O cara Que que é isso Ó Iá Toma Tome a seu Ele Tô Tão Atravesso Ele Que que é isso Vamos ver Outro Hum Esse Foi choque Ele voa Né Esqueci disso Voe Ué Meu Deus Ele ficou verde Ficou verde Ficou verde Calma aí Se eu fizer Todo vermelho Ele Isso é da hora Quatro braços Todo vermelho Agora Esse é o Mominotrix Mominotrix Do mal Ô Louco Caso de emergência O cibola de canhão Iá Nossa Ele é muito divertido Ô Louco Sim Estou normal Vambora Aí morreu Morreu Nossa Ele fica Da hora Se eu deixar Vermelho E verde Agora Nossa Ó Essa coloração Vai ser legal Vamos lá Cadê ele Cadê Aqui Meu Deus Que que é isso Toma essa Toma essa Toma Ah não Vem aqui Ô Esse é o mais divertido Tom É o alienígena Mais divertido Eu achei Coloquem aí Nos comentários Que é o mais divertido Pra vocês Sim Mais legal Mais forte Tem esse Tem esse que é bem rápido Tem esse que é bem rápido Ó Sim Eita Parece a máscara dele ali Agora Agora eu vou ser aquele cara É o mais divertido É o mais divertido É o mais divertido Ele tem um monte de olho e ainda mais ele tem uma orelhona. Muito bizarro, né? Tcham! Ó, um, dois, três e... Tcham! Matei. Nossa, dei na cabeça o laser. Destransformei. Agora, vou virar um que quase ninguém gosta. Esse. Eu que soltei isso? Que que é isso? Ah, eu consigo ouvir as pessoas de longe. Aqui. Tem alguém aqui. Acertou! Ele morreu? Eu sugo. Tem um cara lá em cima. Eu sugo. Meu Deus, eu sugo. Nossa, ele é bem olhão, hein? Agora, esse não fui. Tcham! Toma essa. Tcham! Toma o fogão. Aí, ó o cara ali, ó. Tcham! Nossa, ele solta Doritos da cabeça aqui. Tcham! E você? Tcham! Toma Doritos! Doritos! Ataque de Doritos! Sumiu! Agora, vamos para o outro. O outro que não foi, foi. O outro que não foi, foi. Diamante! Nossa! Ele é muito legal. Trrr! Metralhadora. Pega a metralhadora. Trrr! Toma essa! Trrr! Escudo! Ele não tem escudo. Ele avança. Toma! Levei ele junto comigo. Toma! E agora, para finalizar. Vai, mira! Aí! Trrr! Uou! Matei de longe! Nossa, só aqui não vai muito longe, sabe? Não vai muito longe, não. Hum? Nossa, ele pega assim. Sim! O espinete! E se o diamante fosse preto e azul? Esse verde, né? Quero ver. Vamos lá. Eita! Ficou da hora o Homem Letrix. Ó! O outro ficou com o Homem de Terno, né? O diamante de Terno. Ó o cara ali em cima. Tá me tirando! Tá fugindo de mim! Tá me tirando! Tá me tirando! Tá me tirando! Ah, é? Toma a metralhadora! Trrr! Trrr! Pronto! Foi a última aqui, ó! Eu sou guest ainda, mas tudo bem. Vamos ver. Todo mundo é guest. Tudo bem. Então, espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um tapo no like! Um laser no like! E tchau! Não precisa ser tão nervoso, né? É assim que você dá tchau para as pessoas? Mostra aí como você dá tchau Ah, isso não se pode, moleque Ah, vai Vai, Pedro do Robótus Então, tchau Mas esse moleque não aprende Ah, vai